Música Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui sem ninguém E hoje eu vou gravar um vídeo de slime Vou gravar um quadro de slime E hoje nós vamos gravar um vídeo de slime super bom Que é de farinha de zigo Isso mesmo pessoal, isso daqui virou isso Então eu vou mostrar aqui para vocês Vou jogar aqui para vocês verem melhor Gente, olha isso Foi uma das slimes mais grandes que eu já fiz Uau Nossa gente, ela é muito grande Olha Gente, olha isso Meu Deus Gente, ela está muito boa Ela estica muito né filha Isso mesmo Essa foi a melhor slime que eu já mexi até hoje Desde quando a gente começou o canal Pessoal, eu fiquei brincando muito com ela Na hora que a gente estava fazendo ela Assim Da slime E a gente fez ela rosinha E gente, ela está com brilho Muito linda pessoal E se você gosta desse tipo de vídeo Já deixa aquele super like Se inscreve aqui no canal para o seu não inscrito E ativa o sininho das nojo E para fazer essa slime é muito fácil gente Você vai precisar de meio copo de farinha de trigo A gente vai colocar aqui Nessa panelinha E um copo de água Vamos pôr aos poucos E vamos mexendo Para não empelotar Mais um pouco Vai mexendo devagar É muito fácil Eu vou dar essa slime pessoal Pessoal, já terminei de dissolver Tudo certinho Já coloquei o copo cheio de água E a metade da farinha de trigo E pode ser a farinha de trigo da sua preferência E agora eu vou levar para o fogo E importante Para você criança Que está aí assistindo Você tem que ter um responsável Para fazer Porque a gente vai mexer com fogo Por isso que eu A mãe da Ana Lívia Está aqui preparando Essa slime para ela Tá bom? Então bora levar para o fogo Vamos deixar Aqui Sempre mexendo Não pode tirar o olho Senão pode queimar Até virar uma consistência de mingau Pessoal Aí eu vou mostrando para vocês Como que é a consistência Mas a gente vai mexer Para não grudar na panela Para não queimar Já atingiu pessoal A consistência Que é para ela ficar É um mingauzinho Agora a gente vai colocar No recipiente Olha pessoal Quanto slime E a gente vai deixar esfriar Para a gente poder colocar O próximo ingrediente Olha a consistência Já está Já está bem frio Aí agora a gente vai colocar O próximo ingrediente Que é a cola Pessoal Isso A gente vai pôr um pouco de cola Aí vocês podem falar Ah mas slime com cola A gente queria sem cola Pessoal Na verdade É só para dar mesmo A textura Que a gente vai pôr Dessas duas colheres de cola Porque Para vocês ver Compensa muito É só duas colheres de cola Para o tamanhão de slime Que vocês vão ver Muito grande Pessoal Então vai só um pouquinho de cola E para todo mundo Que está em casa Todo mundo tem uma colinha Agora está todo mundo De quarentena Então só tem as colinhas Pequenininhas Mas se você não gosta De slime com cola Aqui no canal Tem bastante slime Sem cola É só procurar Aí nos vídeos Mais antigos Tá bom? Agora a gente vai mexer bem Misturar Agora pessoal Para ficar mais bonitinho Para ter uma corzinha A gente vai colocar Um pouquinho de corante Mas é opcional Se você não quiser Não precisa Tá bom? Prontinho pessoal Já está misturadinho As duas colherinhas de cola Mais o corante E agora para ativar A gente vai usar Esse ativador E esse ativador é caseiro E a gente tem receita Aqui no canal E eu vou deixar Na descrição do vídeo Tá bom? E esse ativador É muito bom pessoal Serve para ativar Qualquer slime Com cola Ou sem cola Ele é ótimo E é muito simples pessoal Muito rápido Para fazer esse ativador E os ingredientes Sempre você tem em casa E vai colocando pessoal O ativador aos poucos Porque senão Sua slime fica dura Vai colocando bem aos poucos E mexe bastante Vai mexendo bastante E como demora um pouquinho Para ativar pessoal Eu vou ativando aqui E depois a gente volta Quando tiver no ponto certo Pessoal A gente está terminando aqui De ativar ela Oi Aí a gente preferiu Pôr na mesa Enquanto a gente vai ativando O ativador A gente já usou Quase a metadinha Do ativador Tem que colocar Mas vai muito grande É muito grande pessoal A gente até precisou Indo fazendo por partes Né mãe? Porque estava muito grande Estava muito grande E o ativador Não estava pegando Aí a gente começou A fazer por partes E olha o tamanho Desse slime Gente A maior slime Que eu já fiz E a melhor Muito boa essa slime Olha isso Gente E ela está fazendo clique Não clique É assim Clique baixo Mas pelo menos Para o meu slime caseiro Fica uma textura Muito gostosa Nossa Olha isso Gente Ela não está grudando Aqui minha mão Ainda está com essa slime Aqui que está meio mole Que a gente está Ativando por parte Mas olha isso Ela não está grudando Não está grudando Na minha mão Olha isso Não está grudando Ai que delícia Minha mãe entrou na brincadeira Também gente Ela disse que é a melhor Slime que ela já fez Aqui no canal E a cor dela Gente Maravilhosa Olha o tamanho É muito slime Gente É muito slime Olha isso É isso aí Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele super like Se inscreve no canal Para você que não é inscrito Eu amei fazer esse vídeo Esse slime Super Ultra Bigger Mega legal Né mãe Olha isso Gente Façam pessoal Vocês não vão se arrepender E deixa bastante like E deixa bastante like É isso aí Obrigado.